Fala aí, manos! Beleza? Renan aqui trazendo mais um vídeo pro canal. Deixe seu like, curta, se inscreve e compartilhe pra você não perder nenhum vídeo. Faça parte do grupo do Telegram S899, os links estão sempre aqui na descrição pra você não perder nada. Aproveita e conheça meu parceiro aí, a Zplay TV. Joga os séries e filmes por um preço mais que especial. Curtir esse cenário de fundo desfocado? Eu achei que ficou bom, hein, cara? Acho que dá pra gente fazer uns vídeos assim aqui no nosso estúdio. Manos, é o seguinte. Essa é a parte 3. Acredito que por enquanto vai ser a parte final dos vídeos da Master League, caso você não tenha visto. Soltei muitas informações de fontes muito seguras sobre a Master League e seu futuro. Teve o vídeo 1, o vídeo 2 e esse é o vídeo 3, tá? Esse aqui é só pra falar pra vocês que muitos elementos que podem estar chegando na Master League, inclusive talvez itens cosméticos, como eu falei pra vocês, de microtransação, pode ser o que o Durand 1 já postou há muito tempo atrás. Quando saiu a versão 0.9, a versão 0.9.1, tinha muitos arquivos sendo feitos da Master League nos códigos do jogo. Entre eles, o Durand 1 achou, por exemplo, você poder criar o seu treinador, né, a face do seu treinador, e você, quando for jogar a Master League, vai ter o modelo 3D, como acontece no FIFA, né, o treinador real. Não aqueles treinadores atuais que a gente tem hoje, que são genéricos, mas sim, o treinador que você criou vai estar lá na beira do campo, ou um treinador que já existe, por exemplo, Bebeto ou algum outro jogador, ele fica aparecendo lá na beira do campo, tá? Isso é o que pode também estar chegando na versão do EFootball24 junto com a Master League. Outra coisa interessante que ele também achou são torcedores chegando ao estádio, ou seja, indica que várias cutcenas novas aí, dando a imersão antes de um jogo, os torcedores chegando, também pode estar sendo adicionado na Master League, coisas que o Durand 1 também achou. Outra coisa que muita gente pede, e eu também, inclusive, né, são modelos 3D dentro do banco de reserva. A gente não tem hoje nenhum jogador, nem estático sequer, no banco de reserva, porque a Konami tem a questão do FPS, a questão de otimizar o jogo, o jogo não é só otimizado, então eles retiraram, eles vão criar os modelos 3D e adicionar em algum momento esse banco de reserva real, com jogadores reais dentro do jogo. Tudo isso também deve ser coisas adicionadas para dar uma maior atmosfera no EFootball24 junto com a Master League, tá? Muita gente também me perguntou sobre, Renan, vai ter chuva, vai ter neve? Galera, vai ter chuva, vai ter neve. Esses também são detalhes que vão ser adicionados junto com a Master League para dar maior imersão aos estádios e nas partidas, beleza? Tem muita coisa para chegar, a gente sabe, o jogo precisa ser melhor otimizado, melhor trabalhado, graficamente falando. Sobre salto gráfico, galera, muita gente me pergunta, pô, a gente vai ter um salto gráfico? Eu acredito mais em questão de elementos gráficos chegando do que um salto gráfico. Eu acho que a gente vai ter sim uma lapidação, uma melhor otimização, até porque para poder colocar esses elementos como o banco de reserva, como essas cutscenas legais, como também um treinador real na beira do campo, tudo isso precisa de otimização dentro do jogo. Então eu acredito que sim, vai ter essa questão de novos elementos. Mas graficamente talvez uma polida, mas não um salto gráfico, como eu falei para vocês, o jogo ele é baseado no PS4, também tem a versão mobile, etc. Então essas são aí uma das novidades que também podem estar sendo melhoradas junto à Master League, junto ao E-Football 24. E-Football 24 deve estar saindo entre final de agosto e 30 de setembro, e aí sim, quando chegar a Master League, eu acredito que esses elementos vão ser adicionados no jogo. Bom, galera, o vídeo de hoje é isso, é um pouco mais curtinho, é só para falar coisas que eu deixei de comentar no vídeo parte 1 e no vídeo parte 2. Acho que essa Master League promete muito, ainda assim o foco dos caras vai continuar sendo Dream Team. Muita gente perguntou, pô, vai ter a Master League online? Pô, é óbvio que não, porque se os caras lançarem algo fora do Dream Team online, vai perder o foco do Dream Team, que é como se fosse o Ultimate Team da Konami, né? Então assim, cara, sempre vai ser tudo baseado no online, dentro do Dream Team, e os modos offline vai ser a Master League. Tá ansioso? Deixa seu comentário, seu like, um grande abraço, é nóis, tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho